Empiricos, hoje um ceviche de camarão Primeiro vamos cortar a batata doce Vamos ferver por 20 minutos Cebola rocha enrolhando Muito coentro e limão Agora vamos picar pepino Empiricos, agora vamos cortar camarão em cubos O tamanho que você mais gosta Agora já estamos prontos para misturar tudo Nosso camarão, cebola rocha Limão, para curtir o camarão com cebola E saúde com esse Salaguto, misturar gente Vai para a geladeira? Vai para a geladeira por 20 minutos Vai para dentro pepino Tomate Que cheiro bom Manga, misturamos bem E vou deixar as medidas na descrição Molho shoyu Molho inglês E misturamos outra vez Por que o camarão já ficou Agora vamos na praia para desfrutar Nossa receita Ficou nos coros maravilhosos Estou em um lugar privilegiado Gente, que trabalho difícil Vamos lá Mel tem a última palavra Sincero 10 10 e 10 Maravilha Sensacional Como sempre falo Obrigado Brasil Obrigado Rio Eu amo vocês demais Essa é uma de muitas receitas Que Empiricos vai fazer aqui Vocês estão preparados? Vamos! E aí Principal Obrigado.